Música Fala bebedores do Suco de Cevada Bem vindos a mais um episódio do Dr. Cerveja Hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa segunda abraçagem E vamos para o teste de degustação da cerveja que nós fizemos Música 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 Então nós fizemos uma abraçagem faz uns 4 sábados mais ou menos De 3 levas, então nós começamos às 6 da manhã, a última leva saiu às 9 da noite Então primeiramente eu quero dizer para vocês, nunca façam isso 3 braçagens num dia não é uma coisa humana, é sobre-humana Passei o domingo praticamente toda a base de analgésico de tão cansado que eu estava Então nunca faça 3 braçagens porque você realmente vai se arrepender Nessas 3 braçagens nós fizemos uma leva de 50 litros em duas vezes, então duas de 25 para uma cerveja de 50 litros E fizemos um reaproveitamento, o que consiste no reaproveitamento? Nós temos visto em alguns canais aí, achamos a ideia interessante do ponto de vista até técnico Para ver se funciona etc, então a gente resolveu testar Então nós pegamos o restante dos maltes das primeiras duas braçagens que nós fizemos corretamente Adicionamos mais um quilo de malt pilsen, um restoio de lúpulo que nós tínhamos tanto de amargor quanto de aroma E tentamos fazer uma leva aí de mais ou menos 20 litros A OG inicial pré-fervura, a OG pré-fervura deu mais ou menos 1.018 Então a gente teve que deixar essa cerveja ferver por 3 horas para dar uma OG de 1.035 Depois a gente jogou ela no fermentador de bombona que nós temos e fermentamos com kivike A fermentação foi super rápida, ela atenuou em 4 dias, então em 4 dias ela bateu em 1.000 E depois ela foi para a maturação A primeira coisa que eu quero dizer, o reaproveitamento em si parece que dá certo Eu acredito que se a gente melhorar um pouco os processos aí parece que dá certo OG 1.035, várias cervejas tem OG 1.035 Se você procurar lá no BJCP, tem alguns exemplos de cerveja com OG 1.035 Uma que chama Quartz Light, é uma cerveja que vende só nos Estados Unidos É uma cerveja bem leve, mas é boa A Bud Light também, que não tem aqui no Brasil infelizmente Mas é uma cervejinha assim, levinha, super gostosa para você tomar num dia de calor, bem quente o dia Você toma o dia inteiro, porque lá ela não faz nem diferença E são cervejas de OG 1.035 Então o fato de ser OG 1.035 não é um grande problema Como nós fizemos o reaproveitamento dos insumos, provavelmente alguma coisa saiu errada no processo E como houve uma fervura muito extensa, então a gente começou com 24 litros mais ou menos E acabamos com 17, 16 Então a gente teve uma redução de água muito grande Isso provavelmente fez a nossa acidez ir lá para a estratosfera E a nossa cerveja ficou extremamente ácida Então eu vou mostrar para vocês aqui, e eu fiz a adição de frutas vermelhas ainda Então eu vou mostrar para vocês hoje como é que está a cerveja Ela ficou com uma aparência super bonita Ela clarificou bastante, ela está até bem flat A carbonatação que eu fiz no fim de semana não ficou 100% Mas tem bolhas aqui, dá para ver Só que a carbonatação dela não está legal Eu não vou nem experimentar essa cerveja para vocês aqui Porque ela realmente ficou uma bosta Ela está muito ácida O cheiro dela está extremamente vinagrado Ela não está saborosa Eu fiz um dry hopping nela com 50 gramas de blank E nos primeiros dias ela ficou super aromática Ficou uma cerveja assim até que legal E logo que ela saiu da fermentação ela estava gostosa Dava para beber Mas os dias foram passando E ela não ficou agradável Então é uma cerveja ruim Eu vou jogar essa leva toda fora porque ela deu errado Mas foi o resultado de um reaproveitamento de malt Tem alguns colegas de um grupo que eu participo De cervejeiros iniciantes Um deles fez um reaproveitamento também E ele falou que a cerveja dele ficou uma bosta também Só que um outro fez o reaproveitamento com adição de milho Ele adicionou bastante floco de milho Foram 2kg mais ou menos Então ele pegou o resto da abraçagem de uma stout Adicionou acho que 1kg 1,5kg de milho Agora não me lembro exatamente a quantidade que foi E fez uma nova abraçagem E mosturou novamente etc E ele falou que a cerveja ficou boa Então a gente vai tentar no futuro Não sei quando ainda Eu vou tentar isso mais uma vez Mas essa daqui deu completamente errado Então eu quero trazer para vocês essa experiência Que nós tivemos Se alguém tiver alguma dúvida Sugestão aí Quiser bater um papo Os comentários aqui estão abertos Só me mandar um e-mail também Porque tem nossos links aqui no canal Mas esse foi o resultado que deu errado A gente vai jogar 17 litros de cerveja no ralo A sorte que ele custou muito barato Porque foi aí os 50g de Blank Que custou acho que 11 reais Mais a Kivike que custou 28 É uma Kivike da Levitec Uma coisa importante No próprio site da Levitec Diz que a Kivike ela tende a acidez Pelo menos a deles Então a próxima abraçagem que eu fizer Nesses termos aqui Eu vou deixar o pH um pouco mais alto Para que essa correção seja durante a fermentação E aí a gente vai ver como é que ficou o resultado Se ficar ruim eu mostro que ficou ruim de novo E se ficar bom eu mostro que ficou bom Espero que tenham gostado Grande abraço Curtam aí o nosso canal Se inscrevam porque é importante para nós Essa audiência E a gente consegue manter o canal mais tempo no ar Grande abraço e até a próxima E aí Legenda Adriana Zanotto